Ziz! Eles estão dormindo. Uapá, balubá, uapá. Uapá, balubá, uapá. Vão, pessoal, todo dia a gente tem. Tem, tem, tem que levantar. Dá uma espreguiçada. Dá uma chacoalhada. Brrr, brrr. E vamo lá, se Dou Ré, Mifá, Toma Café. Yeah, yeah café, café. Yeah, yeah. Comer, comer, comer. Comer é muito bom. E pra ficar com look forte é recomendada, vitamina animada. Suco de laranja com pedaço de banana, de maçã, de mamão, de manga, de morango, abacaxi Liga lá, liga lá, liga o que, liga o que O liquidificador O liquidificador Tutifrut, tutifrut, vitamina de tutifrut Tutifrut, tutifrut, vitamina de tutifrut Tchol e o breque Vão pessoal, todo dia a gente tem Tem, tem, tem que levantar Dá uma espreguiçada Dá uma chacoalhada E vamos lá, Cidorré, Mi, Fá, tomar café Yeah, yeah, café, café, yeah, yeah Comer, 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 comer é muito bom E pra ficar com o que forte é recomendada Vitamina animada Como é que é? Suco de laranja com pedaço de banana De maçã, de mamão, de manga, de moranga, abacaxi, xixi Liga lá, liga lá, liga o que? Liga o que? O liquidificador, pam, pam O liquidificador, pam, pam Tuti-frut, tuti-frut, vitamina de tuti-frut Tuti-frut, tuti-frut, vitamina de tuti-frut Olha o branco Uapá-bulubá, uapá-pá Uapá-bulubá, uapá-pá Uapá-bulubá, uapá-pá Uapá-bulubá, uapá-pá Tuti-frut, tuti-frut, vitamina de tuti-frut Tuti-frut Tutti-frutti, vitamina de Tutti-frutti, olha o breque, wapa-baluba, wapa-pa, Tutti-frutti. Amém.